Eu com jj toma filha da perda Eu com jj toma filha da perda Eu com jj toma filha da perda Eu vou passar na ponta da tua checa o bico doidão Eu vou passar na ponta da tua checa o bico doidão Eu vou passar na ponta da tua checa o bico doidão Eu vou passar na ponta da tua checa o bico doidão Eu vou passar na ponta da tua checa o bico doidão Eu vou passar na ponta da tua checa o bico doidão Eu vou passar na ponta da tua checa o bico doidão Fina na puta 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 Aí, é o Pedro Vê Deusfrutus Uma drabute atenda Esse é o Pedro Vê tal Dota Dar Dota Obrigado.